Na minha gestão, nós fizemos a reestruturação institucional para realmente termos ou adotarmos um critério, digamos assim, de administração universitária, que era já aquilo que vogava no país há algum tempo, que foi a constituição dos centros congregando as áreas e os cursos, evidentemente. Se você constitui os centros com os departamentos, nós também implantamos os colegiados de curso, que não existiam. O colegiado de curso é o órgão administrativo e acadêmico que cuida do curso, que atende o curso. Os problemas de curso se resolvem no colegiado de curso, não no departamento, porque vários departamentos dão aulas para um curso. E o colegiado congrega esse pessoal para administrar o curso academicamente. O fato é que nós tivemos um procedimento, eu diria a você, que foi básico para o desenvolvimento da universidade. Nós criamos, mediante um trabalho quase que insano, de ouvir a comunidade acadêmica toda, alunos, professores, funcionários, e montar um plano de desenvolvimento da universidade. Esse plano nós o montamos para ser de 1980 a 82, 81, 82, três anos. Um plano para ser executado em três anos. Evidentemente que ele foi executado em grande parte. Mas um plano de desenvolvimento que estabelece para você os objetivos da administração da universidade. Estabelece, e isso foi um trabalho muito bem feito pelo professor João Celso, Sorte da Economia, que era o nosso assessor de Planejamento, que depois continuou com o professor Zé Roberto e tal. Mas então veja, esse plano de desenvolvimento definiu as linhas mestras da universidade. Se ninguém fizesse isso, não sabíamos, não saberíamos como seria o WEM hoje. Entende? Porque houve um enfoque no sentido de você dar toda a estruturação para o desenvolvimento, não só da melhor qualidade de ensino, mas da pesquisa efetivamente e também da extensão universitária. De forma que um dos resultados da extensão universitária hoje, por exemplo, é você ter um curso de música na nossa universidade. Que começou simplesmente com o coral universitário. Entende? Então há todo um processo que o plano de desenvolvimento colocou mediante o que a comunidade quis. E esse plano foi sendo executado por nós de uma forma quase que religiosa. Vamos executar, porque depois a frente, quem assumir, se não seguir, vai ser difícil de sair, pelo menos das linhas que estão definidas. E isso foi o que foi feito. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto